Olá, aluno! Seja bem-vindo à disciplina Planejamento de Material para Educação à Distância. Sou pedagogo e mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, onde desenvolvi pesquisa investigando os processos de formação de docentes por meio da Educação Aberta e à Distância. Atualmente, sou doutorando em Educação pela UFIS. A disciplina Planejamento de Material para Educação à Distância é o coração desta capacitação. O objetivo é fazer com que você inicie o planejamento de uma disciplina, preparando material textual na linguagem para EAD e formulando atividades para serem realizadas na sala virtual. Leia atentamente todo o material disponibilizado e dedique-se ao máximo, pois parte do sucesso de uma disciplina na modalidade à distância depende da qualidade dos materiais produzidos. Acesse o ambiente regularmente, organize um horário para se dedicar às atividades propostas e, em caso de dúvidas, procure o seu tutor à distância. O sucesso desta disciplina depende muito de você. Um forte abraço!